Olha só a quantidade de mercadoria apreendida pela Receita Federal. A gente fica aqui até pequeno neste caminhão, usado pela Receita Federal para transportar e também armazenar essa mercadoria apreendida em quatro ônibus. Os quatro ônibus foram interceptados entre os municípios de Peabiru e Floresta. Neles estava tudo isso aqui, ó. Várias mercadorias, aqui tem brinquedo também, tem eletrônicos, videogame, aparelhagem de som. Olha só esse detalhe. Tem até azeite de oliva aqui armazenado, muitas caixas de bebida alcoólica, mais brinquedos. E detalhe, as mercadorias todas estavam identificadas com o nome do dono, né? E tinham como destino o estado de São Paulo. Os ônibus estavam vindo de Foz do Iguaçu e a mercadoria está avaliada em cerca de 100 mil reais. Os agentes vão relacionar os produtos que depois serão destinados a leilões ou bazar beneficente.